Os policiais foram até um galpão invadido por milhares de famílias atrás desses suspeitos. Atenção, a última informação Eduardo deu, se confirma, são seis por enquanto que teriam participado da morte do comandante da UPP. Veja, teve confusão entre ali os moradores, a polícia e tudo mais, tá um quiprocó lá, né? Eduardo Oliveira. Ele tava na cara, o policial aqui ó, me agrediu falando que não era o PP, que é o Bob. Então, dependendo do que é o Bob, ele não pode bater na cara de um chefe de família. Onde o galpão foi invadido por cerca de 5 mil famílias, tá com o policiamento reforçado. O objetivo seria tentar localizar homens que estariam cortando fuzis na parte de dentro do galpão. Os moradores estão saindo aqui do lado de fora, informando que os policiais estão agindo com violência. Eu acredito em todo mundo, o Bob entrou aí, ó, nós é morador. Nós estamos aqui na hora de ganhar, nós estamos aqui na hora de ganhar, nós estamos aqui na hora de ganhar. Só fui buscar o meu remédio, botou o fuzil na minha cara e mandou tomar no céu hoje. Ele mirou o fuzil ainda pra cima das crianças ainda, mirou a arma assim pra cara das crianças. Ó, policiais do Bob saindo com um homem detido aqui do galpão. A gente não sabe se ele teve ou não envolvimento com a morte do capitão Anderson. Tá saindo aqui do galpão e começa o agito dos moradores, a gente acompanhando aqui de perto. Olha só, o rapaz está algemado. Ele tem a ver com a morte do capitão Anderson? Associação ao tráfico. Ó, está sendo preso por Associação ao Tráfico aqui no Complexo do Alemão. Uma situação bastante tensa porque os moradores acompanham e começam a agredir. Principalmente os policiais que fazem o trabalho aqui na localidade. Os moradores saem dando no meio da rua a informação de que eles iriam fechar o trânsito aqui. Olha só, uma bomba pra dispersar aí os moradores. Aí, viu? Tá vendo aí? Uma situação bastante tensa neste momento aqui. A gente acompanhando criança aqui. Olha só. A bomba de gás lacrimogênio foi lançada pelo policial. Dispersou os moradores. Com muita dificuldade a gente consegue respirar. E agora ele segue para o outro lado do galpão. Olha só o tamanho do terreno e do galpão. A informação é de que são pelo menos 5 mil famílias que vivem na parte de dentro dessa região. Bom, uma senhora está passando mal. O coronel Casueira, que é o comando de polícia pacificadora, se aproxima dela, está chorando bastante. E vai conseguir um policial para que a leve até a UPA do Alemão. Vai com ele, tá por causa de pegar o meu filho. A senhora entrando na viatura da polícia, vai ser levada para a UPA do Alemão, passando mal. Arrombaram a minha casa, quebraram tudo lá dentro, destruíram tudo lá dentro. Vai lá dentro, vê lá. Tem o DVD do meu filho lá. Eu tenho três filhos, porque até se estava ali para jogar DVD tudo. Está tudo quebrado lá. Os homens do BAC, batalhão de ações com cães, acabam de chegar aqui em frente ao galpão. Eles vão dar apoio aos concorreros, que estão na parte de dentro, aqui do terreno. Policiais do BOP entrando mais uma vez aqui no galpão. E essa operação que começou às seis horas da manhã. Eles saíram com o homem preso e agora retornam fortemente armados. Eles ainda não conseguiram localizar os homens que eles estão procurando. Os homens que eles estão procurando.